Mas como os nossos colegas falaram agora há pouco, hoje é o dia mundial da água, é o momento para a reflexão sobre o impacto do ser humano no meio ambiente e também como evitar o desperdício. No Piauí, a aposta é educar as novas gerações para que consigamos sair do vergonhoso percentual de quase 40% de perda de água potável. Natália Carvalho tem mais detalhes. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa precisa de 3 mil litros de água por mês ou cerca de 110 litros por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Agora, imagine isso multiplicado em 8 bilhões de pessoas. É muita água. Um estudo realizado pela consultoria Globiscan mostra que a preocupação com a escassez de água potável aumentou nos últimos anos em todo o mundo, passando de 49% em 2014 para 61% em 2022. No dia mundial da água, em Teresina, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos realizou a abertura das atividades do cronograma de ações voltadas ao consumo consciente na capital e em mais três cidades. Esse modelo aqui vai ser replicado em várias escolas da rede pública, estadual e algumas municipais também. A região norte também, Parnaíba, vai ser um polo também que vai ter o seu momento da semana da água. No sul do estado nós teremos em Canto do Buriti, Pio Nono, exatamente despertar a atenção da sociedade para o uso racional da água, despertar a atenção da população para que a gente possa economizar a água e também chamar a atenção para quem faz o uso irregular da água que, após esse período de conscientização, nós vamos intensificar as fiscalizações da SEMAR com relação ao uso racional da água. O Brasil desperdiça 40% de toda a água potável que é captada. Este dado foi divulgado este ano pelo Instituto Trata Brasil e aponta uma piora quando comparado com a última pesquisa. Conscientizar os pequenos sobre o uso racional da água pode ser uma das estratégias para mudar essa realidade. De acordo com a Águas de Teresina, empresa responsável pelo abastecimento na capital, o Programa de Combate ao Desperdício de Água Tratada conseguiu reduzir de 64% para 38% o índice de perdas nos últimos 5 anos. A meta é chegar a 25% em 2027. Tem trabalhos incessantes para redução de perdas na padronização de ligações, na correção de vazamentos. E além disso, a gente também tem um trabalho muito importante de tratamento do esgoto, antes de ser lançado nos rios, no Potino e no Parnaíba. E acho que a nossa contribuição maior para a Teresina, para o município, além de levar uma água de qualidade, saúde e de vida, é justamente essa preservação ambiental. E não é que a criançada aprendeu direitinho? A água é vida, a água é tudo. É com a água que a gente faz a comida, é com a água que a gente planta as coisas, é com a água que a gente consegue quase tudo na vida. A Emy reforça a importância do consumo consciente, ao contar a história da mãe que na infância não tinha acesso a água potável. O uso consciente, porque, sabe, a água é muito importante para a vida, e não pode desperdiçar a nossa chance. Minha mãe nasceu na época que todo mundo ia colocar assim, ó, um balde na cabeça e saía procurando um vinho para poder beber água. A Maria dá dicas de como economizar. Não estragar a água, não deixar a torneira ligada, não deixar nada vazar, senão a água acaba. E a Isabela chama atenção também para os cuidados com a saúde. Se não tivesse a água, a gente estava morrendo de sede e a gente não ia conseguir sobreviver. Você ia ter que beber água, mesmo se você não tiver com vontade, para a gente ficar bem, porque é muito bom beber água.